Olá, bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Bom, a pandemia afetou todo mundo das mais diversas formas. Quem também foi afetado de maneira drástica foram as rádios comunitárias, que prestam um enorme serviço à população, informando, divertindo, prestando serviço também de utilidade pública. Pois bem, as rádios comunitárias há muito tempo já lutam para não precisar pagar o ECAD, aquela taxa de direitos autorais para exibição de músicas. Essa luta não tem avançado muito, então há uma proposta para que esse alívio aconteça, pelo menos, durante o período da pandemia. Quem formalizou essa proposta foi o deputado Escavinato, do PP, do Paraná, que vai conversar conosco agora. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, uma satisfação poder falar contigo, para que nós, através da comunicação da TV Câmara, possamos tornar público todos os nossos atos e fazer com que a sociedade tome conhecimento dos atos que nós praticamos na Câmara Federal. E é importante essa maneira de a gente se comunicar com toda a sociedade brasileira, expressando o porquê e as condições que os nossos projetos são apresentados a essa sociedade para que, se aprovado no Parlamento e sancionado pelo presidente, vive uma legislação aqui no nosso país. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder falar sobre um importante projeto, que é o projeto de número 2517, agora de 2020, que nós demos a entrada na Câmara Federal e está sendo discutido. Eu tenho recebido vários pedidos, principalmente aqui no estado do Paraná, das rádios comunitárias, sobre como que está esse projeto, qual a possibilidade de avanço. E a gente acredita que um projeto como esse, muito simples, dando uma oportunidade e uma condição, principalmente nesse momento de pandemia, e somente nesse momento de pandemia que vive o nosso país, dando essa oportunidade para que as despesas correntes das emissoras comunitárias, das emissoras de rádios comunitárias aqui do nosso país, tenham o abatimento durante esse período. Não é nada duradouro. É para que esse projeto de lei dê uma condição para que, durante o processo da pandemia, essas rádios comunitárias não tenham a obrigação de recolher o ECAD. E a gente analisa isso, é uma medida importante, porque você não imagina o alcance que é aqui no interior, estou falando do interior do estado do Paraná, às vezes as pessoas que moram nas grandes capitais possam não entender o alcance que é e a importância que se tem em uma rádio comunitária, pelo teu trabalho e que oferece a nossa sociedade, a sociedade local. E isso, durante essa pandemia, tem ajudado muito. em todos os informativos voltados à saúde que essas emissoras estão fazendo, procurando proteger as famílias que estão ali ao alcance, e um pequeno alcance dessas rádios comunitárias. Então, a gente viu, nesse momento, a pedido dessas emissoras, que pudesse apresentar um projeto de lei nesse sentido, para que desse essa oportunidade, durante a pandemia, que tivesse essa redução desse valor do pagamento do ECAD. Logicamente, depois de cessado essa questão pandêmica que nós estamos vivendo, logicamente, volte ao natural com o recolhimento, como sempre foi feito aí, isso que é importante. Então, a gente vê que é um projeto muito simples, ele dá essa oportunidade, e é uma maneira até do sistema público. Poder dizer muito obrigado às rádios comunitárias pelo que tem feito em benefício da saúde pública. É importante a compreensão e o dinamismo das rádios comunitárias. Acima de tudo, levando a notícia, em tempo real, ao cidadão que mora ali no bairro, que mora ali naquele cantinho daquela cidade maior aqui do território brasileiro, como é importante a rádio comunitária ajudar através da informação do combate ao coronavírus. É o local da ida, na busca do atendimento, é o agradecimento aos profissionais de saúde, e tudo isso é feito pelas pequenas rádios comunitárias no interior do nosso Brasil. Agora, deputado Escavinato, como eu mencionei lá no começo, essa é uma luta antiga das rádios comunitárias, justamente como uma tentativa de receberem esse reconhecimento não serem igualadas às grandes rádios, aos grandes conglomerados de comunicação que tenham a possibilidade de vender publicidade. As rádios comunitárias não podem vender publicidade, elas recebem no máximo um apoio cultural conforme a legislação, então não dá para ter, digamos assim, no argumento das rádios comunitárias, ser submetido às mesmas regras dos grandes grupos de comunicação. Primeiro projeto, tratando disso lá de 97, um projeto mais recente de 2005, o projeto do senhor 2517, inclusive foi apensado para tramitar junto com esses projetos. O senhor acredita aí que na pandemia possa avançar nesse sentido, mesmo com toda a resistência dos artistas, desde que haja aí uma delimitação e possa, inclusive, ser uma experiência, os artistas sentirem aí quanto eles perdem de arrecadação nesse período e talvez até mudarem de ideia. Olha, conforme o que a gente comentou, as rádios comunitárias têm prestado esse serviço à sociedade e elas são cerçadas do direito de poder vender os seus anúncios, de poder ter uma comercialização na sua programação. Ela vive realmente daquele apoio que é muito pouco e que, normalmente, esse apoio que é recebido paga as despesas diretas. Nós tivemos aqui no Paraná, por exemplo, um trabalho intenso para que nós pudéssemos enquadrar rádios comunitárias entrar como a radiodifusão comum que pagam seus tributos e que têm um alcance maior, no sentido de divulgarem as notícias de governo e terem uma isenção, por exemplo, na taxa de energia. Nós, como deputado estadual, não conseguimos avanço nesse projeto naquele momento. Mas, agora, com referência aos artistas que deixarão de receber esse valor durante esse pequeno período, se você analisar, que são um pouco mais de 4 mil rádios comunitárias hoje no território nacional, que essas rádios comunitárias têm um pagamento ali entre R$ 400 e R$ 600, digamos. Se você fizer essa análise, pelo tempo que nos resta de meses com referência a essa pandemia, nós teremos um valor aí entre R$ 7 milhões e R$ 10 milhões que envolve todo o território nacional. Então, esse valor, perfeitamente, ele pode ser recuperado depois naquilo que as próprias emissoras poderão fazer na divulgação dos artistas locais, na divulgação dos artistas que têm uma afinidade com a região. Então, tudo isso é possível. De mão dupla, um apoio hoje dado pelos artistas, pelo ECAD, através desse projeto de lei, e, no futuro, um retorno, um futuro muito próximo, um retorno das emissoras valorizando esses profissionais com a divulgação do seu trabalho, como é feito hoje. Normalmente, por todas as emissoras aí do nosso país. Perfeito. Deputado Escavinato, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui no Palavra Aberta. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Fico agradecido por poder divulgar esse trabalho nosso no Parlamento e que haja compreensão de todos. O momento é difícil e, no momento de dificuldade, nós devemos nos ajudar para que essa dificuldade passageira ela seja minimizada em todos os meios da nossa sociedade. Muito obrigado pela oportunidade e vamos estar sempre à disposição do cidadão brasileiro, que é a nossa obrigação. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TV Câmara, Rádio Câmara ou pelas mídias sociais da Câmara dos Deputados. até uma próxima edição do Palavra Aberta. da Câmara dos Deputados. Vamos lá.